Eu chamo a sua atenção agora para essa reportagem do Cristian Souza, que destaca Juliano Ramos. É mais um pianguense que se aproxima da elite do esporte nacional. Ele, através do handebol, foi convocado para ser técnico da seleção brasileira juvenil da modalidade. O trabalho dele é diferenciado no handebol com o Kaique Balduino Barbosa de Deus. Já representou o país diversas vezes, já estive com o Kaique pelo mundo, viajei o mundo com o Kaique. E agora chegou a vez do Juliano. Vamos conferir. Não é um time com histórico qualquer. Tetra campeão brasileiro escolar, o que levou os atletas a quatro mundiais escolares. Garantindo o melhor resultado na Turquia em 2014, com o vice campeonato. Foi a partir daí que o mundo passou a observar o Piauí com outros olhos dentro do handebol. Nada disso seria possível sem o esforço de Juliano Ramos, um técnico dedicado e, às vezes, bem linhadora. Bringo! Sozinho o pivô! Sozinho o pivô! Durante o treinamento é bem exigente, bastante briga muito. Ele já foi até apelidado de Bernardinho do Handebol pelo site do Comitê Olímpico Brasileiro. O Bernardinho é um dos ícones do vôleibol, um dos técnicos mais vitoriosos do vôleibol. Acredito que seja ele, com vários títulos. Eu fiquei muito feliz com esse time comparado a ele. Quem que não ia ficar? Um grande profissional. O centro de treinamento do Kaique Pau Duino recebeu o nome do treinador. Ao lado dele existe esse alojamento, que pode abrigar mais de 20 atletas. Tudo construído com o próprio dinheiro de Juliano. Ele acredita que já investiu aqui mais de um milhão de reais. Acredito que já passou de um milhão. E agora que eu estou sabendo a dificuldade de manter um espaço grandioso como esse centro de treinamento. Tudo é gasto, energia, água, segurança, para capinar o mato. Todo serviço aqui pequeno é valor exalto. Então é grandioso manter esse grande centro de treinamento aqui. Uma das referências do Nordeste na nossa região. Sendo hoje uma referência para o handball nacional, o time recebe a cada dia atletas que vêm de outros estados. Como o Gabriel do Rio Grande do Sul, o Germano também do Rio Grande do Sul. Temos o Arthur do Maranhão e o Brendo da Paraíba. Eles querem aqui ganhar mais aperfeiçoamento e conquistar voos ainda mais altos dentro do esporte. Para falar a verdade é uma das experiências mais sensacionais que eu tive na minha vida. Lá no Rio Grande do Sul o nível não é tão alto como aqui no Nordeste. E eu também nunca imaginaria que ia estar tendo a oportunidade de participar dessas competições como a seletiva do Mundial e Jogos Escolares da Juventude. E a novidade do momento foi a recente convocação de Juliano. Pela primeira vez ele será auxiliar técnico da Seleção Brasileira Juvenil. Seleção que se prepara para disputar o Campeonato Centro-Sul-Americano. Ele já embarca no próximo sábado, dia 4, e só retorna dia 12 de maio. Foi com muita alegria, com muita satisfação que eu recebi esse convite da Confederação Brasileira de Handball. É um coroamento, é uma premiação do que hoje é o handball do estado do Piauí. Antes da viagem, os treinos não param. O Sub-17, por exemplo, se esforça para garantir bons resultados em quatro competições que ocorrem no próximo semestre, como os Campeonatos Brasileiro de Clube e o Brasileiro Escolar. A expectativa é a maior que tem, né? Estamos batalhando nos treinos cada dia, treinando muito, focado, correndo. E a expectativa é a melhor que tem. Vale lembrar que além da rigidez, existem também os momentos de descontração. Juliano aqui é mais que um técnico, é um verdadeiro paizão para todos esses atletas.